Mas eu gostaria de começar a conversa, se calhar, pelo início. E o início remete para a Constituição, e mais concretamente o artigo 65 da Constituição, que é o direito constitucional à habitação. Direito esse que, e agora passo a ler, no seu primeiro ponto, diz assim, todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserve intimidade pessoal e privacidade familiar. Para assegurar o direito à habitação, já no ponto 2, incumba ao Estado. Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização, que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. Pronto, entre outros pontos. Duarte, acha que este ponto da Constituição está a ser cumprido? Não, nunca foi cumprido, mas é fundamental que tenha figurado na primeira Constituição, a que foi aprovada em 1976, porque constitui uma meta. E havemos de lá chegar. Pode não ser amanhã, mas havemos de lá chegar. Já passaram 40 e tal anos desde a aprovação da Constituição e esse preceito ainda não está no terreno completamente, nem completamente, nem sequer minimamente cumprido. Mas temos que ter esperança. E o figurar da Constituição é importante, porque baliza um objetivo que é fundamental, que é proporcionar à produção e efetivamente a essa habitação condigna e adequada aos agregados familiares que cada um tem. Não querendo cortar-te a pergunta, João, é quase uma pergunta de sim ou não, e que será se calhar o tema da nossa conversa hoje, que é, disse-se que havemos de lá chegar. É uma coisa que depende de nós, não é uma impossibilidade, ou é uma utopia? Mesmo sendo uma utopia, eu penso que as utopias são para chegar lá. Poderá demorar mais ou menos tempo, mas as utopias não são métodos de chegar lá. As utopias, em determinada altura, deixam de ser utopias, passam a ser objetivos concretos e depois passam a ser realidades. Isto, para mim, em termos gerais. No caso da habitação, havemos de lá chegar, efetivamente, e isso depende de todos nós. Eu gostaria de... Eu não sei cantar, mas Terji Godin tem uma canção onde isso é muito claro e de uma frase, paz, pão, habitação, tá, tá, tá. Eu não sei cantar. Não me peçam. A paz, o pão, saúde e educação, mas também não vou cantar. Sim, mas...